O que foi? É só uma selfiezinha, pô. Que é pro pessoal de casa saber que o programa tá começando. Cara, eu sou quase como teu filho. Teu irmão. O Orbita Geek está no ar. E aí pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Como você ouviu o Orbita Geek está no ar? Então você já deve fazer o que? Procurar suas redes sociais e sair espalhando pra todo mundo. Porque ninguém pode se divertir sozinho. Não seja egoísta. Joga no Instagram, joga no Facebook. Vai no teu WhatsApp, pega aqueles grupos. Porque o que mais tem no celular hoje em dia no WhatsApp é grupo, né? Grupo dos amigos, do inimigo, do trabalho, da escola, de tudo. Então joga lá, joga. Avisa pro povo que esse programa começou e a gente já vai de cara. Mandando um abraço todo especial pro meu amigo Sovika do canal do YouTube Taverna do Sovika. Vai lá, porque em breve ele vai estar liberando aí um game show chamado Super Action Topo BR. E que ele me convidou pra participar, cara. Eu fui na certeza de que ia pagar um mico, que ia perder feio. Mas até que eu joguei direitinho, viu? Vai lá e vê cada coisa que eu falei. Tem uma galera muito boa lá juntinho. E é claro, né? Ministrado o jogo pelo meu querido Sovika. Abração, Sovika. Quero mandar também um abraço todo especial pro Rafael Gomidi, que me apresentou a Xandê Silva. E vocês têm que procurar. Procura aí no YouTube, Xandê Silva. E vocês vão ver que fofura. Que nerdzinha linda. E que tem uma característica, viu? Ela gosta de coisa de uma época que ela nem era nascida. É muito bacana, Xandê. Beijão. Abração, Rafael. E vamos pro programa. Porque tem coisa maravilhosa aqui ainda hoje, viu? Matrix 4, cara. O filme tá chegando. Vai ser lançado. A gente tá muito curioso. Já viu imagens. Já viu pôster. Olha o pôster como tá lindo. Tem um pôster pra cada personagem. Vai escolhendo já o seu. E se você gosta da dupla principal que está de volta, vai preparando esse coraçãozinho maravilhoso. Porque em uma entrevista, uma das pessoas ligadas à produção, falou que necessariamente não é apenas um filme de continuação. Pra encerrar tudo, dar tchau e acabou. Pode estar se abrindo um novo universo. Novas possibilidades. E que ele disse que vai surpreender a todos nós que já estamos pensando em algo muito próximo do que a gente já conheceu em Matrix. Pelo que a pessoa deu a entender, os três primeiros Matrix servem como base para esse filme. Mas muitas outras coisas novas serão apresentadas. Eu não fico com medo. Eu não tenho medo do fracasso desse filme. Porque Lana Wachowski, além de escrever e dirigir esse filme, junto com a irmã, fez os outros primeiros. Então vai fazer uma continuação do trabalho que ela mesmo plantou lá atrás. E diga-se de passagem, revolucionou o cinema. E diga-se de passagem. 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 Depois de todos esses anos, de voltar a onde tudo começou. Em volta da Matrix. Ah, e prometeram levar o nível Matrix para um patamar ainda mais surpreendente. Assim como foi quando ele chegou nas telas a primeira vez. Será que eles conseguem? E do fim da primeira trilogia até hoje, o que será que o Neo estava fazendo? Eu tenho vídeos que mostram que ele estava se divertindo na Matrix. Olha só. Burra esse outro cara, né? Que foi aí brincar justamente com o Neo. Logo com o Neo. Ele é o escolhido, cara. Pelo amor de Deus. Abre teu olho. E a Netflix lançou o live action de Cowboy Bebop. Cara, é muito legal. E já tem fãs aí fazendo pressão para que eles já deem uma data. E a garantia de que vai acontecer a Swanson 2. A segunda temporada. Conta a história de um grupo, né? Que vai pelo sistema solar, caçando recompensas e criminosos e tudo mais. E são chamados lá na série de Cowboys. E tem muitas aventuras, muito sangue, muita porrada. Muita doidice a eles. São caçadores de recompensa do espaço. A série é baseada no anime dos anos 90. Diquinha básica. Olha a classificação etária. Vê se é apropriado para a sua idade. Você já assistiu? É um desses que gostou da série? Me conta. Você quer ver a segunda temporada? Você já quer que tenha uma segunda temporada? Ou não? Ou você achou que o anime era melhor? Aquela coisa toda. Ah, gente. Tem uma coisa tão linda, tão fofa, tão cuti-cuti nessa série. Eu tinha que trazer ele aqui. É, os bastidores. A imagem dele. Ele não vem aqui, tá? São as imagens de bastidores desse personagem. Vê se ele não é muito fofo. Não dá vontade de levar para a casa. Meu Deus. E agora chegou aquele momento de você ir no banheiro, pegar alguma coisa para comer, espalhar na internet. Que estás assistindo a este programa. Vamos para um rápido intervalo. E já já voltamos. Voltamos como uma flecha. Para falar de quê? De gavião arqueiro. E agora prepare suas habilidades de arquearia e a sua pontaria. O gavião arqueiro voltou, minha gente. Isso mesmo. Numa superprodução da Disney. O cara está voltando depois de um mundo blimpado. Lembra do blimp? Estalo do... Como é que o Thanos consegue estalar o dedo com a luva? Não, não consigo. Se você consegue estalar o dedo de luva, me manda. Depois que Thanos estalou o dedo, o estalo foi revertido, o homem de ferro está morto, família do gavião arqueiro junto com um monte de gente voltou, ele também está de volta ativa. E dessa vez ele queria um substituto. Me candidatei e não fui aceito, portanto estou aqui de volta. Ele preferiu a Kate Bishop. Bishop. Acho que é assim que se fala o nome dela. Ela é boa, está não tão boa quanto eu, mas ele escolheu ela. São dois capítulos liberados. No primeiro, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida da Kate. Desde quando ela era pequenininha, aí a gente volta lá para o primeiro, vingadoso, aquela coisa toda. E aí, né, lógico que tem uma intervençãozinha do gavião arqueiro ali. A gente vê um trauma na vida da menina, que faz a menina se despertar. Tem assim um clique, né, de dizer, poxa, agora eu vou meter o sangue no zóio e vou treinar que eu vou ser uma super heroína. Eu quero marcar uma flecha, me dá aí que eu vou sair atirando para tudo quanto é lá. A mãe dela se envolve com outro homem de caráter um pouco duvidoso. E vemos que o negócio já começa a desandar por aí. Ou seja, o inimigo pode estar dentro da casa do próprio herói. Ela vai até um leilão assim meio que escondido e acaba ficando com a roupa do Ronin. O negócio dá errado. Ela vira uma heroína ali naquela confusão por livre e espontânea pressão. E acaba sendo perseguida por bandidos e pelo nosso querido herói gavião arqueiro. A partir daí começa uma espécie de amizade, sei lá, de tutoria. É uma coisa que às vezes você acha que ele está cuidando dela como se fosse o pai, o filha, aquela coisa toda. Às vezes ele não quer. Mas o negócio é o seguinte, estamos vendo um gavião arqueiro cansado, estressado, meio que em fim de carreira, entediado, chateado e principalmente traumatizado. A gente percebe esse negócio de trauma quando ele está no meio da Broadway vendo um musical do Steve Rogers. Que é ridículo, cara, é ridículo. Inclusive, né, nos bastidores disseram que quase que essa cena não aconteceu. Porque eles perceberam o que precisava ser feito. Cenário, atores, criar música. Que precisava ser feito com a estrutura realmente de um musical pra poder gravar pra série. Eles quase que desistiram, mas botaram lá e ficou genial. Na minha opinião e na opinião do Kevin Feige, tá? Só sei que aquele momento do musical serve pra ele dizer, não foi bem assim que aconteceu. E mostrar um pouquinho de como ele está sentido ainda com todas as histórias que aconteceram ao longo dos Vingadores, né? Só sei que o negócio aí pegou. Tem crime já pra gente começar a pensar em quem foi que fez, como fez, por que fez. Tem já perseguição de uma organização criminosa e já começamos a ter aquele gostinho de suspense no ar pra os próximos episódios. Agora é esperar os seguintes pra poder comentarmos e curtirmos esta dupla. Que quase ia ser um trio, mas eu não fui aceito, né? Faz o seguinte, se tu assistir e gostar, me fala. Aonde? No arroba Orbita Geek Oficial, como sempre. E quem tá com saudade, por exemplo, do Aaron, vai descobrir agora o que ele tem feito. Depois que acabou a série dele e principalmente depois que ele descobriu que o arqueiro da rival, da concorrência, ganhou uma série. Olha aí, treinando, né? Mas meu filho, que mira, hein? Eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer isso. É hora de eu mostrar pra vocês as minhas habilidades. E eu vou chamar aqui uma cobaia, ou melhor, vou chamar aqui o meu amigo Papito. E aí? Tá bom aqui? Meu querido Papito, você aceita ajudar a mostrar minhas habilidades pro pessoal de casa? O quanto eu sou bom em arquearia, pontaria, o quanto eu mando bem aí? Eu toco. Eu toco. Que bom, meu querido, que você aceitou. Então você faz o seguinte, tá? Você senta aí e pega alguma coisa e bota na cabeça. Beleza? Vê se não vai errar. Vê se não vai errar. Por favor, não erra não, hein? Não erra. É aqui, ó. É aqui. Pode ficar tranquilo e confiar que eu sou ótimo nisso. Vamos lá. Concentração, concentração. Concentra. Foi. Deu a gota serena. Eu acho que eu usei a flecha errada. E se você assistiu a primeira parte na Netflix e gostou muito, cara, vendo aquele negócio tipo novela mesmo, cheio de drama, cheio de conflitos internos sendo revelados, coisas de famílias sendo expostas, problemas, né, ali e tal, aquela coisa bem sentimental, bem mais dramático, mas também cheio de ação, como a gente já estava acostumado, até conheceu outros He-Man, descobriu quem era Gresco. Adorei essa parte, cara. É, também tiveram as partes trágicas também, né, mortes e tudo mais. Se você não assistiu, vai assistir que a primeira parte tá disponível. E a segunda também! E continua na mesma pegada, tá? Você vai descobrir bem mais sobre o passado de alguns personagens, ser revelado coisas que você nem imaginava que aquele personagem poderia ser ou ter feito. paixões, amores, problemas familiares e tudo mais. Veio mais à tona ainda nesta parte 2. E, cara, tá lindo demais, maravilhoso demais, ainda sem tirar aquelas partes impressionantes, né, de reviravolta, de pessoas pegando poder que você nem imaginava que tinha e de, assim, poderes que você nem imaginava que poderiam existir e da forma que existem. É, mas eu acho melhor você assistir e tirar suas próprias conclusões. Eu adorei, cara. Amei, quero muito mais. A luta. Se eu puder tapar na força, eu posso parar ela. Pronto, toda a Eternia vai lembrar esse momento histórico quando Skeletor finalmente matou a gêmea! O que estamos rindo? Você vê, a arma é apenas a condução. Mas a espécie? O que sempre foi eu. Não. Por a poder de Grayskull! A poder é minha alô. Por que ele responde sua call? Cidadãos de Eternia, nós estamos precisando de sua ajuda. Não há nada a viver para. Merely o caos. E o caos. Merely o caos. Merely o caos. Agora você precisa ser algo mais grande. Merely o caos. 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 Eus. Não há dúvida. Merely o caos. Merely o caos. Merely o caos. E descobri também que mesmo sem a espada, eu posso ter o poder. Pelo poder de tigreco, eu tenho a força. Acho que não deu muito certo não. Uma das maiores novidades da semana é uma série animada do Menino Maluquinho na Netflix. Não achei ainda a data. Provavelmente eles não divulgaram ainda. Mas esse produto, genuinamente brasileiro, já estava na hora de ganhar uma animação. Já teve série live action, inclusive muito premiada. Já teve filme, mas eu não lembro de ter tido uma série em animação. Agora vai ganhar e a gente já está de olho quando sair a data, quando sair mais algumas informações. Trago aqui com certeza, porque assim como muita gente no Brasil, além de amar esse personagem, o criador dele, o Ziraldo, Eu também cresci lendo Turma da Mônica e Menino Maluquinho, que até já encontraram-se ali no livro. E agora vamos falar desses caras que quando gritaram, é hora de mofar pela primeira vez em 1993, chamaram a atenção do mundo inteiro, cara. E engraçado que eles foram bem fáceis e baratos de ser produzidos. Simplesmente compraram cenas de um seriado lá do Japão, regravaram os atores que apareciam sem ser durante a transformação, ou seja, sem a roupa de super-herói, sem o traje de batalha, lá nos Estados Unidos, fizeram uma nova história e lançaram com um novo nome para o lado de cá, Power Rangers. Os caras ficaram tão, mas tão famosos. Ganharam um filme foi bem legal, mas o último filme de 2017 foi considerado um fracasso. Mas quem acompanha o Orbita aqui sabe que eles estavam procurando parceiros e formas de trazer essa franquia de volta. Por quê? Porque começaram a ver o seguinte, Marvel tem séries que se entrelaçam com filmes e tá dando muito certo. DC tem séries, tem filmes, não se entrelaçam muito, mas tá dando certo nos dois universos. Então por que não reiniciar projetos com uma franquia que as séries já dão muito certo, que também possa ir para o cinema ou voltar para o cinema. Agora foi anunciado via Deadline que a Hasbro, que agora detém os direitos de Power Rangers, está com a Netflix e vai começar a fazer filmes e séries. E dizem ainda que tem projetos ainda para outras coisas. Outras coisas que poderiam ser o quê? Eu acho que seja um game show ou alguma coisa do tipo. Estamos aguardando, porque de acordo com a matéria, não é um projeto cinematográfico. São projetos cinematográficos. E dizem que pode ter aí fusão entre esse universo dos Power Rangers. Eu acredito que pode trazer aí pessoas de clássicos que a gente ama, nas formações de Power Rangers, como já aconteceram nas séries, mas para filmes bem legais. Eu queria muito, cara, que o Mighty Morphin Power Rangers nunca morresse e fosse eternizado em mais um filme com um elenco aí bem bacana e com a volta dos antigos, é claro. Senão, qual a temporada de Power Rangers que você mais gosta? Me fala no arroba Orbita Geek Oficial. Vai ser um prazer eu conseguir saber a tua opinião. Uma das coisas reprováveis que acontecem na vida escolar de um nerd é o bullying. Diferença tem que ser respeitada. Jovens são flagrados no agreste do estado, utilizando de artes marciais para praticar o bullying em ambientes escolar. Veja as imagens. Ah, cara, isso é um pedacinho do novo episódio de Cabra Cai. É só você entrar no YouTube e procurar Cabra Cai. Vai achar o canal da série e assistir esse e os outros episódios e se divertir. Cara, ficar em dia, né? Ficar em dia esperando o próximo. Ah, eu quero te lembrar uma coisa. Tem muitas soluções melhores na vida do que a violência. Tá pronto? Sim, sim, sim. Au! E tu me dissesse que tava pronto? E agora? Tu tá pronto? Sim, sim, sim. Au! Pronto? Pronto? É isso mesmo que tu ouviu? Tu é um otário. Deixa pra lá, amiga. Vale a pena não. Ô, Oscar, tu vai deixar por isso mesmo? Tu tá achando que a Maria da Penha vai me impedir dar um murro na tua boca? Ei, turma, tô! Por que tu cala essa boca e vira homem? Quer me apanhar de novo? É paulista. Por que tu cala essa boca? Vamos lá. O que tu cala essa boca? É isso mesmo? Ele é um otário. É isso mesmo? É isso mesmo? Ele é um otário. E massa? É isso mesmo? E o programa de hoje vai ficando por aqui. Eu te espero no próximo sábado aqui na TV Nova Nordeste e também nas nossas redes sociais praticamente todo dia. YouTube, Facebook e Instagram. Até lá e tchau.